Música Nesta quarta-feira os parlamentares voltaram a discutir o projeto de lei orçamentária para 2023 e a revisão do plano plurianual 2020-2023. O texto prevê para o próximo ano receita líquida de R$ 97,4 bilhões e despesas no mesmo valor, sem déficit no orçamento. O governo prevê arrecadar R$ 44,8 bilhões com o ICMS, o principal imposto do Estado. O valor é menor do que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era de R$ 50 bilhões. O motivo para a redução, segundo o governo, é a fixação da alíquota de 18% sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, telecomunicações e transporte público. Também está prevista a arrecadação de R$ 27,7 bilhões em royalties e participações especiais de petróleo. Em relação às despesas, a área que receberá a maior fatia é a segurança pública, R$ 15,8 bilhões. Em seguida, a saúde, R$ 9,7 bilhões e educação, R$ 9,2 bilhões. Os custos previstos com a Previdência Social somam R$ 30 bilhões. Já a estimativa de renúncia fiscal é de R$ 20 bilhões. O valor é referente aos benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo Estado. Encerrado o segundo dia de discussões aqui no plenário, o projeto de lei orçamentária e o plano plurianual vão poder receber emendas dos parlamentares até o dia 4 de novembro. Deputados da oposição criticaram a redução no orçamento de algumas áreas em relação aos valores de 2022, como, por exemplo, educação, assistência social e habitação. Eu não consigo compreender como, por exemplo, se você me permitir aqui a citação, você pode ter uma redução de quase 95% na ação apoio suplementar à educação básica, quase 97% na ação realização de atividades extracurriculares, quase 90% no aprimoramento da efetividade do ensino público e cerca de 80% na ampliação da educação integral. Quando a gente vai decompor essas ações, por exemplo, a questão da efetividade do ensino público passa por reforço escolar aos alunos. Ora, depois de dois anos de pandemia, com os graves problemas de construção de aprendizagem, de conhecimento que a pandemia provocou generalizadamente, um dos dispositivos pedagógicos, uma das principais estratégias pedagógicas para a Secretaria de Educação adotar, para enfrentar esse problema, é justamente o reforço escolar. Tchau! 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 Tchau!